Se eu distraí, se eu me perdi, eu me prendi na teia de puligem E me trouxe aqui, Sansara Uma farmácia em cada esquina não vai nos curar Até que a palavra cura se decida, a larva é melhor que o lar de sida Pois o que dói talvez o meu se conflita, curará cura, curará o curar Se eu mergulhar de vez no rio dessa folha, se eu distraí, se eu me perdi Eu me prendi na teia de puligem que me trouxe aqui Sansara, despertado eu Sansara, o teu olhar me assanha e cega com essas coisas claras Sansara, quero viver Sansara, a flor desse azedume, o lodo e o mel dessa mamata Sansara, despertado eu Sansara, o teu olhar me assanha e cega com essas coisas claras Sansara, quero viver Sansara, a flor desse azedume, o lodo e o mel dessa mamata Sansara, a flor desse azedume, o lodo e o mel dessa mamata Sansara, até que a palavra cura se decida A larva é melhor que o lar de sida Pois o que dói talvez o meu se conflita Curará cura, curará o curar Se eu mergulhar de vez no rio dessa folha Se eu distraí, se eu me perdi Eu me prendi na teia de fuligem que me trouxe aqui Sansara, despertado eu Sansara, o teu olhar me assanha e cega com essas coisas claras Sansara, quero viver Sansara, a flor desse azedume, o lodo e o mel dessa mamata Sansara, despertado eu Sansara, o teu olhar me assanha e cega com essas coisas claras Sansara, quero viver Sansara, a flor desse azedume, o lodo e o mel dessa mamata Valeu, gente!